Olá, pessoal! Passeando pelo YouTube, quer aprender a fazer sabonetes artesanais? Então, você entrou no canal certo, porque aqui no Império das Essências, nós vamos ensinar a fazer um sabonete de pote maravilhoso. E eu, Adriana de Souza, que vou ensinar pra você. Então, se você ainda não está inscrito em nosso canal, aproveita pra se inscrever, ativar o sininho pra receber as nossas notificações. E também deixar aí um like pra gente. Pode deixar comentários, eu vou responder cada um deles. Então, anote aí os produtos que nós vamos precisar pra fazer esse sabonete, que é sensacional. Bom, pra preparar o sabonete em pote ou sabonete de colher, como você preferir, nós vamos precisar da base pra sabonete glicerinado. Então, pra receita de hoje, nós vamos precisar tanto da base branca, quanto da base transparente. Nós vamos utilizar também o óleo vegetal de germem de trigo, né? O óleo vegetal de germem de trigo, ele é um excelente revitalizante pra pele, é um tônico, ele é fortificante, emoliente. Então, ele é tudo de bom pra preparação do sabonete. Além dele, nós vamos utilizar também o extrato glicólico. Eu escolhi hoje aqui o extrato glicólico de algas marinhas. Então, ele é um emoliente, ele é suavizante, ele é hidratante pra nossa pele. Então, ele vai ser um sabonete, assim, bem cremoso, bem gostoso pra gente utilizar no dia a dia. Vamos utilizar também essência. Hoje, nós vamos fazer um sabonete no pote imitando um doce. Então, eu escolhi aqui as essências, né? De cookie de baunilha e prestígio. Por quê? Nós estamos nos preparando para a Páscoa. Então, vai ser um sabonete bem legal aí pra você também poder presentear. E eu vou utilizar também o corante alimentício marrom, tá? Então, é um corante à base de água que ele vai dar a cor do nosso sabonete. Então, esses são os produtos que compõem a nossa receita. Vamos à preparação. Então, gente, a preparação é muito fácil. Eu vou iniciar aqui a preparação com a cor do sabonete marrom. Então, pra gente ter uma cor marrom no sabonete, eu não posso utilizar só a base branca, né? Porque o branco, ele já contém o pigmento da base. E o que vai acontecer? Ele não me dá uma cor muito intenso, uma cor chamativa. Então, eu vou precisar misturar a base transparente e a base branca. Então, preparando a primeira cor, que seria a cor marrom do nosso sabonete. Eu vou usar aqui 250 gramas de base pra sabonete transparente, que é essa daqui, né? Então, eu vou picar ela em pedaços pequenos pra facilitar no processo de derretimento. Olha, aqui eu já piquei toda a base transparente. Eu vou picar também na mesma panela 250 gramas, agora da base pra sabonete glicerinado branca. Bom, com a minha base toda já picada, eu vou levar a minha panelinha pro banho-maria. Lembrando que aqui eu tô utilizando uma panela esmaltada, né? Quando a gente vai fazer a preparação do sabonete, é muito importante que a gente utilize esse tipo de panela. Por quê? Ela não solta resíduos durante a preparação, diferente do alumínio. Nós também não indicamos o derretimento da base em vidro. Por quê? O vidro, quando a gente leva ele em banho-maria, você vai observar que dentro dele, ele retém muitas gotículas de água do vapor. Enquanto tá aquecido, essas gotículas, elas vão permanecer ali. No momento que a gente tira esse recipiente do banho-maria e ele começa a resfriar, essas gotículas, elas vão cair toda dentro da base. E nós estamos trabalhando com um produto artesanal, né? Uma base artesanal. E ela tem uma capacidade muito grande de absorver essa água, né? Então, quando a gente acaba de fazer a preparação do sabonete, coloca no molde, ele cria o formato. Quando a gente desenforma, normalmente esse sabonete vai transpirar. Ele vai liberar esse excesso de água obtido durante a preparação ou até mesmo do ambiente, se for um dia muito úmido. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Outro cuidado essencial também é que durante o derretimento nós vamos acompanhar pra que a nossa base não ferva. Então, assim ela não perde sua característica, a sua qualidade, né? Então, quando superaquecida, ela vai acabar perdendo aí alguns componentes que são essenciais pra qualidade do nosso sabonete como produto final, tá? Então, aqui nós vamos acompanhar esse derretimento. Enquanto ali nossa base vai sendo derretida, eu vou precisar de uma bacia, tá? Então, nesta bacia, nós vamos adicionar 150 ml de lauril líquido. O lauril líquido, ele vai promover aí maior espuma. E nesse caso, ele também vai dar uma leveza no nosso sabonete. Por quê? Porque nós vamos bater ele, né? Olha, aqui eu vou adicionar 150 ml do lauril. Aí, sobre esse lauril, nós vamos adicionar 40 ml da essência. Então, a minha primeira essência que eu vou utilizar aqui vai ser a de prestígio. Então, vamos colocar 40 ml da essência. Em seguida, nós vamos adicionar 10 ml do óleo vegetal de germem de trigo. Olha aqui, eu tô colocando o óleo vegetal, né? E agora, eu vou colocar 40 ml do extrato glicólico de algas marinhas. E eu vou reservar e nós vamos observar como está o nosso derretimento da base. Olha, aqui eu vou mexer, pra que a base ela fique na mesma temperatura por toda a panela. E isso também me auxilie no derretimento, tá? Então, agora, é só aguardar a nossa base ficar completamente derretida, que a gente volta na preparação. Pessoal, aqui nós já estamos com a base completamente derretida. Então, olha, eu vou tirar fora do fogo e vou mexer por alguns instantes, só pra aquela fumaça maior do vapor da base desaparecer. Enquanto isso, eu vou dar umas dicas pra vocês. Aqui nós derretemos 250 ml da base branca e 250 ml da base transparente, porque nós vamos fazer a parte que vai lembrar o chocolate do nosso sabonete. Pra que você faça a parte branca do sabonete, você vai fazer igual nós fizemos aqui. Porém, nós vamos derreter 500 gramas da glicerina branca, sem a glicerina transparente, tá? Então, quando eu vou derreter só a glicerina branca pra fazer a parte branca do meu sabonete, após o derretimento, nós vamos seguir o mesmo processo que nós fizemos aqui, tá? Tudo igual, só que é só com a base branca. Repetindo, inclusive, os mesmos produtos nas mesmas quantidades. O que você pode fazer é trocar a essência, tá? Então, olha aqui, eu já mexi a minha base. Eu vou derramar agora essa base derretida sobre aqueles líquidos que eu coloquei na bacia. Vou colocar aqui toda a base. Nesse momento, se eu quiser dar uma cor ao meu sabonete, eu vou colocar o corante à base de água alimentícia. Nesse caso, eu vou utilizar o marrom. Então, não existe uma quantidade certa, tá? Eu vou colocar aqui até obter o tom que eu desejo. Olha, eu vou colocando e com a espátula eu vou mexendo. Vou colocar aqui, vou colocar mais um pouquinho. Prontinho. Já tenho aqui a cor que eu desejo. Agora, nesse processo aqui, nós vamos mexer até a minha base do sabonete começar a resfriar e começar a engrossar, tá? Pra isso, eu posso utilizar um fuê que fica mais fácil até de eu estar mexendo aqui. Então, olha, nós vamos bater. Não se preocupe com a espuma. Nessa fase, quanto mais espuma é a nossa base adquirir, mais bonito também nós vamos... Mais bonito o nosso sabonete vai ficar no final. Então, nós vamos obter aí um melhor resultado na aparência. Então, olha. Aqui, agora é uma questão de paciência. Nós vamos mexer até essa base pegar viscosidade e começar a endurecer. Pessoal, também é importante lembrar, né, que esse resfriamento da base, ela deve ser ao natural. Eu não indico aqui dar um choque térmico, colocando uma outra bacia com água embaixo pra ela resfriar mais rápido, porque ela vai empelotar. E aí, o nosso sabonete não vai ficar cremoso, gostoso. Então, a gente tem que ir fazendo aqui no processo natural mesmo da temperatura ambiente. Então, nós vamos aqui mexer até adquirir o ponto e aí eu vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal, aqui a gente já tá com a textura do nosso sabonete como se fosse um creme de chantilly, né? Olha que gostoso que fica a textura. Então, aqui nesse ponto, a gente pode parar, né, de bater o nosso sabonete. E eu, em particular, gosto agora de aguardar 24 horas, pelo menos, pra que ele acabe se encorpando, né? Tendo uma textura mais firme pra gente montar o sabonete e ele ficar mais bonito. Então, aqui, olha, eu já tenho um pronto, né, que eu fiz num dia antes. Eu vou agora precisar de um saco de confeiteiro com um bico. Aí você pode escolher o bico que você quiser, né? Olha, eu vou agora começar a transportar esse que eu fiz ontem pra esse saco. Olha, então, eu vou colocar, vou colocando aqui, né? Vou colocar mais um pouco. E já vou dar uma ajeitada nele. Posso ir já apertando. Eu posso colocar bastante dentro do saquinho e ir colocando aos poucos, que fica até mais fácil pra gente trabalhar. E eu já tenho aqui também o feito com uma base branca, né? Então, aqui eu tenho com a essência de cookies de baunilha e com a essência de prestígio. E eu vou precisar de potes. Aqui eu vou utilizar um pote de vidro. Ele já tá limpinho e higienizado. Então, olha, agora eu vou começar a intercalar dentro do meu pote o meu sabonete. Agora eu vou vir com a camada branca. E novamente com outra camada do que lembra o meu chocolate. E mais uma vez eu vou vir aqui com a camada do sabonete branco. Olha que lindo que ele fica dentro do pote, gente. Aqui eu posso tampar. E eu vou colocar uma decoraçãozinha aqui só pra finalizar. Também posso colocar uma etiquetinha. A gente tem tags escrito Feliz Páscoa, artesanal. Enfim, você pode dar aí a finalização, a decoração que você desejar. Então, olha que lindo que ficou o nosso pote de sabonete. Ou de pote ou de colher, como você preferir, tá? E aqui a gente trouxe algumas opções. Olha que bonito que fica. Então, a gente pode fazer uma base também de sabonete, né? E com o mesmo creme que a gente fez o sabonete, fazer essa finalização e fazer também uma cerejinha de sabonete. Então, gente, é super simples fazer sabonete. Mas se sobrou alguma dúvida, se você já fez e quer contar sua experiência também pra gente, deixa aqui nos seus comentários. Em caso de dúvidas, eu vou tirar pra você. Lembrando também que todos esses produtos que eu utilizei pra fazer o sabonete, você encontra aqui no site do Império das Essências ou em uma de nossas lojas físicas. Então, pessoal, essa foi a nossa receitinha de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar aí o seu like. Você pode seguir a gente também nas nossas outras redes sociais. E fique sempre ligado no nosso canal. Porque aqui a gente tem conteúdo de informação pra você. Tchau. 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 Tchau.